Deixas! Pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me beija Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou o amor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o dedo do fraco A força da imaginação O plefe do jogador Eu sou o teu fui Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue do olhar do vampiro E as juras de maldição Mas sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a vela do abismo Eu sou o futuro de um nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou o vento da terra Do fogo, da água e do ar Você me lembrou do dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim A estrela eu sou o velhado A pesca do pescador A letra arte em meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos ferro e toares do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo e profundo Eu sou a moça da sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não vem O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início Eu sou o talento, eu sou o sucesso Leda Prado Beijo grande